Tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Rebeca Letheia e hoje eu vou falar um pouquinho de lugares pra ir nada comum aqui em Cape Town, mas que vocês devem ver Vamos lá? Nós estamos diretamente de Champs Peak Champs Peak, olha aqui a rota, e é um lugar incrível que quase ninguém vem, pouca gente vem mas que só a rota de carro já vale muito que eu vou mostrar agora uma vista uma das mais fascinantes que eu já vi na minha vida olha só, atrás a continuação o mar está aqui e tem aqui todas as montanhas vale muito a perfeita é um lugar que se você tiver oportunidade se você vier com carro particular dá pra negociar pra vir pra cá depois de ir no Cabo da Voa Esperança certo? essa é uma dica de coisas pra fazer em Cape Town além do clichê, né? olha só contemplemos essa linda imagem e aí e aí e aí O que é isso?